Música Caro estudante, seja bem-vindo a nossa disciplina de gestão de pessoas no setor público. Eu sou a professora Lia Maura e sou a professora responsável por essa disciplina que compõe sua trajetória acadêmica. Sou bacharela em administração pela Unicentro, sou mestra em administração pela Universidade Estadual de Maringá e sou doutora em administração pela Universidade Positivo. A disciplina de gestão de pessoas no setor público, que será conforme a emenda, tem como objetivo compreender as contribuições teóricas e práticas da gestão de pessoas nas organizações públicas, bem como entender as transformações no pensamento da gestão de pessoas, conhecer os processos de admissão, desenvolvimento, remuneração e desempenho no setor público, discutir cargos, incentivos e benefícios do setor público, contextualizar a estruturação de cargos no setor público, conhecer a política e gestão estratégica de pessoas no setor público e entender a gestão por competências e desenvolvimento de pessoas, e ainda discutir a saúde e segurança no trabalho. Ao final da disciplina, você será capaz de compreender o que é a gestão de pessoas no setor público, bem como as principais práticas utilizadas nessa forma específica de organização. Para conseguirmos alcançar esses objetivos, proponho quatro unidades de autoestudo. Na unidade 1, temos como objetivo entender o conceito de gestão de pessoas no setor público e sua evolução ao longo dos tempos. Na unidade 2, entenderemos a estruturação de cargos, a gestão de carreira, a avaliação de desempenho e as questões de saúde e segurança no setor público. E na sequência, temos a unidade 3, na qual abordaremos a gestão estratégica de pessoas e, finalmente, na unidade 4, abordaremos a gestão por competências no setor público. Nos altos estudos, você será guiado pelo conteúdo e poderá acessar diversas leituras, vídeos como também podcasts para auxiliá-los nos estudos. Reforço ainda que sigo à disposição para dúvidas ao longo da disciplina. Sejam muito bem-vindos e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho